Gente, vim almoçar aqui no Osmira Hamburguer e percebi que aqui tem tribo também. E aproveitei pra gravar esse vídeo pra dar um recado pra você que é dona do estabelecimento. O recado é bem rapidinho e vai te mostrar como fazer o seu negócio lucrar mais. Que a tribo é uma comunidade que melhora a comunicação com seus clientes e te conecta a milhares de pessoas, isso você já sabe, né? Você sabe quais são os benefícios de ter a sua rede do seu estabelecimento compartilhada com a gente? Não? Vou te contar! Primeiro, você pode compartilhar a sua rede Wi-Fi de forma segura. Segundo, você não vai precisar ficar informando a senha todo momento. Terceiro, você vai poder conhecer melhor o seu cliente e fazer promoções personalizadas. Quarto, vai conquistar novos clientes por meio do nosso programa de benefícios Tribomania. Viu só quantas vantagens? Você ainda não tem a sua rede compartilhada na tribo? Calma, que tal fazer isso agora? Na descrição desse vídeo, colocamos aqui embaixo um link do passo a passo de como cadastrar a sua rede na tribo. Último recadinho, hein? Não esquece de curtir a nossa página no Facebook, seguir a gente no Instagram e se inscrever no nosso canal. E claro, quando passar por lá, aciona o sininho pra ficar ligado nos vídeos novos. Obrigada! Enquanto o meu hambúrguer não chega, eu vou aproveitar que a rede Wi-Fi do Osnir é compartilhada na tribo e vou ver minhas redes sociais, né? Gente, até o próximo vídeo. Tchau!